Olá, boa tarde. Interrompemos a programação para irmos ao vivo ao Uruguai, onde a presidenta Dilma Rousseff participa da inauguração do Parque Eólico Artilheiros, no departamento de Colônia. O empreendimento é resultado de uma parceria entre a Eletrobras e a estatal Uruguaia. Vamos acompanhar. Obrigado. Obrigado. Nós estamos acompanhando ao vivo do Uruguai a participação da presidenta Dilma Rousseff na inauguração do Parque Eólico Artilheiros. O empreendimento é resultado de uma parceria entre a Eletrobras e a estatal Uruguaia e tem capacidade instalada de 65 megawatts. O parque faz parte da estratégia de internacionalização da Eletrobras, que busca melhorar a competitividade e a geração de valor para a empresa. Localizado em Tarariras, departamento de Colônia, a cerca de 170 quilômetros da capital uruguaia, Montevidéu, o Parque Artilheiros teve suas obras iniciadas em 2014. La primeira eДа 유� Timothy, o senhor presidente da República, o José Mujica, a senhora presidente da República Federativa Brasil, Dilma Rousseff, os presidentes da Eletrobras, o senhor presidente da Eletrobras, o senhor presidente da Ute, o senhor presidente da Ute, o senhor presidente da Eletrobras, Vamos iniciar esta cerimônia na qual deixaremos inaugurado o Parque Eólico Artillero. Começamos a mesma com a ejecução de estrofas dos himnos patrios, começando por o da República Federativa do Brasil. Música 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 Seguidamente introducción y coro de nuestro himno nacional urbual. Música 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 Podemos tomar asiento e iniciamos la ceremonia dando un especial saludo al señor intendente del departamento de Colonia, doctor Walter Simer, también a la señora alcaldesa Diana Olivera, alcaldesa de Tarariras, también, y antes de nombrar a todos los ministros y quienes nos acompañan hoy, corresponde dar un saludo y hoy corresponde dar un saludo cordial a todo el pueblo de Colonia que también está viviendo esta fiesta tan especial. Aplausos Seguimos así diciendo nuestro agradecimiento a los señores ministros de Estado de Brasil y de Uruguay, a los representantes. nacionais e departamentais, as autoridades públicas e privadas, também ao Sr. Embajador de Brasil, aos representantes diplomáticos que nos acompanham, por suposto também aos representantes dos organismos multilaterais de crédito, aos diretorios de UTE e de Electrobras, que são o motor de toda esta atividade elétrica em nossos países. O Instituto Nacional de Colonização, está a Ingeniera Jaqueline Gómez, precisamente em seu nome, saludamos aos colonos que são os que habitam esta terra que hoje estamos ubicados e estão ubicados nos molinos. Corresponde iniciar a cerimônia com uma brevíssima resenha técnica. deste parque eólico que se instalou aqui, nas cercarias do Pará de Artilleros, e que precisamente leva a seu nome. Dejo ao Ingeniero Daniel Pérez Benes, Director General de RUAR, empresa conformada por UTE e Electrobras para a construção e operação deste parque, para que brevemente nos dê uma receita do mesmo, e poderão seguir algumas imagens de sua construção em nas pantalas que estão ubicadas na sala. Boa tarde. A génesis deste empreendimento é o espírito integrador dos dois países que, o 19 de abril de 2012, no Palácio da Alborada, mesa em que estavam os mesmos integrantes que hoje nos acompanham aqui, firmaram um acordo para a avaliação e desenvolvimento do conjunto de parques eólicos. Tiempo depois, começamos a construirlo em enero de 2014, já faz um pouco mais de um ano, em este prédio do Instituto Nacional de Colonização. A colônia Rosenda Mendoza, que nos aloja, tem uma extensão total de umas 1.400 hectares e está dividida em 8 padrões. Cada padrão é usufructuado e habitado por uma diferente família de colonos. A extensão de cada padrão é, em promedio, umas 150, 200 hectares. Su produção é agrícola ganadera, agregando-se também um empreendimento de porcinos. Para esta obra se construíram 17 quilômetros de caminos novos e se acondicionaram 6,5 quilômetros de caminos vecinales existentes para poder movilizar as peças de os aerogeneradores que têm um grande peso. Para a construção dos caninos foram utilizadas duas canteras de balastro, habilitadas especialmente dentro mesmo desta colônia. Também temos que agradecer ao Instituto de Colonização que nos ofereceu essa possibilidade dentro da colônia. Estes caminos se utilizarão durante os 20 anos para acceder aos aerogeneradores, mas também, como um fato colateral e positivo, facilita aos habitantes que explotam os campos desta colônia para acceder aos diferentes lugares um pouco mais acessíveis agora com os caminos feitos. As 31 fundações dos aerogeneradores foram construídas por uma empresa local, Uruguaya. São de base circular de entre 17 e 18 metros de diâmetro e se utilizaram aproximadamente uns 12.400 metros cúbicos de hormigão, que isso em número pode não dizer muito, mas é o equivalente ao que se utilizou na construção do nosso Estadio Centenário. Ou seja, que bajo terra aqui temos aproximadamente o hormigão do Estadio Centenário do Parque Base. Os aerogeneradores têm uma torre de 90 metros de altura, como habrão podido ver, e um largo de palas de aproximadamente 47 metros. Foram montados com grúas principais de 120 metros de altura. As duas grúas foram grúas uruguayas também. O personagem do montagem foi de Uruguai. Na construção da esta obra, trabalham ao redor de 30.000 jornalistas de construção, em forma directa. E temos uma estimação de outros 30.000 jornalistas em forma directa, falando de transporte, montagem e demais. Na pica de atividade desta obra, trabalham uns 220 pessoas. Então, chegando agora a as etapas finales deste parque, temos que dizer que a primeira máquina começou a girar um dia bastante especial, o dia 24 de diciembre, e foi no horário da noite. Me tiveram que esperar para cenar em minha casa aqui em Valdense, mas chegamos antes do fim da noite boa. Estamos entregando energia, então, desde o 24 de diciembre, estamos entregando energia a la red desde o 24 de diciembre de 2014. E na etapa de operação, agora que estamos começando nestes dias, vamos entregar energia equivalente a a que consumen aproximadamente uns 80.000 hogares uruguaios. Ou seja, estamos generando ao longo do ano uma energia equivalente a mais ou menos uma vez e meia de o que se consome na cidade de Colônia do Sacramento. Quisiera aprovechar também este momento para agradecer a toda a gente que nos está acompanhando e a gente que está trabalhando desde hace muitos anos em Uruguai, para que isto que todos vemos hoje, levantar a cabeça e ver como os uruguaios podemos cosechar a energia que sempre passou arriba de nossos campos e que hace décadas que há gente que en forma tenaz e a veces hasta obcecada, como é o caso do Ingeniero Cataldo, que se encontra cá, nos enseña dia a dia de que isto realmente é possível e que agora o podemos ver não só aqui em Colônia, mas no resto do país. Bueno, muitas gracias. Ingressamos a parte oratoria de la mesa de honor con as palavras do Sr. Presidente de Electrobras, Dr. José da Costa Carvalo Neto. Excelentíssimo Sr. Presidente da República do Uruguai, José Morrica, Excelentíssima Presidenta do Brasil, Dilma Rousseff, meu prezado Casaravila, Presidente da UTI, permitam-me saudar todas as autoridades aqui presentes, brasileiras e uruguaios, em nome do ministro de Minas e Energia do Brasil, Eduardo Braga. É com imensa satisfação que participamos dessa solenidade, inaugurando a usina eólica de artilheiros, em um esforço conjunto com nossos irmãos uruguaios da UTI. Lembro-me que, em 2012, no Palácio da Alvorada, assinamos com a UTI, na pessoa de seu presidente, meu amigo Casaravila, na presença dos presidentes Morrica e Dilma, um memorando de entendimentos visando desenvolver e implantar projetos eólicos no Uruguai. Dessa forma, estamos entregando os primeiros 65 megawatts que irão compor a matriz energética do Uruguai. Quero aqui mencionar a exitosa parceria com a UTI, não só neste parque eólico, mas também em projeto anterior, na construção da primeira interligação Brasil-Uruguai em Rivera, com capacidade de 70 megawatts, e agora no desenvolvimento e implantação da segunda interligação entre os dois países, através de linha de transmissão em 500 quilovolts, entre Candiota e São Carlos, que, depois de concluída, elevará a capacidade de intercâmbio para cerca de 600 megawatts. Por expressa determinação do ministro Eduardo Braga, aqui presente, estamos concluindo as negociações com a UTI, visando a importação de energia para o Brasil, de curto prazo, usando as citadas interligações, aproveitando as disponibilidades energéticas do Uruguai, cujas bacias hidrográficas apresentam atualmente um cenário de disponibilidade hídrica muito favorável. Quero também ressaltar o excelente trabalho das equipes da UTI e Eletrobras, da SPR UAR, dos nossos EPSista, o fabricante Suslon, da Índia, e demais fornecedores, e de todos os trabalhadores que participaram desta obra. Ressalto também a parceria com a CAF, Banco de Desenvolvimento da América Latina, que está financiando parcela substancial do empreendimento. Presidenta Dilma, ontem, a senhora inaugurou um parque eólico na região do Sushui, no extremo sul do Brasil, e o respectivo sistema de transmissão para escoamento da energia gerada para a rede brasileira. Nos próximos dias, deverá inaugurar também a integração dos estados do Amazonas e Amapá, este no extremo norte brasileiro, ao sistema interligado brasileiro. Assim, fruto de sua obstinação, poderemos, com orgulho, a partir de então, dizer que praticamente todos os brasileiros são atendidos por um sistema interligado, seguro, robusto, resiliente, dos maiores do mundo, do Oiapoque ao Chuí, com uma das matrizes mais limpas do universo. Presidente Mojica, Presidenta Dilma, com estas obras que você está viabilizando, estamos dando um passo importante para a interconexão e para a futura integração dos sistemas elétricos do Brasil e do Uruguai, que servirá como demonstração e modelo para outros países irmãos da América do Sul. Estamos seguros de que esta integração contribuirá muito para o desenvolvimento econômico, social e ambiental de nossos povos. Muito obrigada. Obrigada. Seguidamente, compartilhamos a palavra ao Sr. Presidente do UTE, Dr. Ingeniero Gonzalo Casaraviza. Estimados todos, eu acho que se hace uns anos se tivesse soñado este momento, não me teria saído tão bem. A verdade é que me invade uma alegria imensa, porque aqui se han juntado muitos quereres, muitas coisas que queríamos que passaram e que passaram. Aqui, poderíamos falar do cambio da matriz elétrica do país, poderíamos cambiar que este parque eólico se inscribe no mudançar. Não mudançar a matriz, incorporando as energias renováveis, que não só é a eólica, também é a fotovoltaica, a biomassa, tem que ver com os micro aprovechamentos hidráulicos, tem que ver para que isso funcione também a construção de um ciclo combinado que estamos construindo aqui muito perto no departamento de San José, tem que ver com a construção de uma regasificadora, tem que ver com a interconexão que faz referência a minha amiga o presidente do Eletrobras, tem que ver com as redes elétricas que temos desenvolvido e tem que ver com todas as infraestruturas nas quais UTE e o país tem invertido para o desenvolvimento do sector elétrico nacional. Pudo estar horas falando disso, não vou falar disso. Este projeto também tem que ver com a inclusão, tem que ver com o Instituto Nacional de Colonização. Acá está a presença de Barter Reche com quem firmamos em seu momento, aqui temos a presidenta atual do Instituto de Colonização que, em definitiva, mostra a institucionalidade com que quisimos levar adelante este tipo de empreendimentos. Quando dijimos que no Uruguai se pode fazer este tipo de empreendimentos em todos os lados. Por que não tratar de que com isto contribuir a inclusão, contribuir a distribuir a riqueza, contribuir a desenvolver capacidades. Portanto, a decisão estratégica de UTE e o Instituto de Colonização de trabalhar em equipe que depois se integrou e vamos fazer referência ao Ministério com o Ejército Nacional, é o Estado, é o Estado presente no território tratando que as coisas pasen e distribuyan riqueza. Este projeto tem que ver com outro tema, o terceiro tema que me dá muita alegria, que é a asociación estratégica com o Electrobras. em algum momento alguém nos dizia há uns anos atrás e por que com o Electrobras? E tivemos que ir e explicarle que asociarse com a UTE brasileira em desenvolvimento de infraestruturas de intercambio energético só se explicava com o que acabo de dizer. Quem pode pensar que aí não há um valor em si mesmo. Portanto, aqui temos demonstrado que isso era possível, que podíamos trabalhar assim como veníamos trabalhando no futuro, mas indo mais alá. Há referência tanto o Ingeniero Pérez como o meu amigo o presidente do Electrobras de que no 2014 firmamos um acordo de entendimento, isso foi por abril de 2014. O presidente dizia que foi no Palacio de Alvorada. Provavelmente para eles tenham bem claro o que é o que é o Palacio Alvorada. Eu vou dizer que isso era a casa da presidenta do Brasil de Irma Rousseff. Não era em qualquer lado do Brasil, era na casa da presidenta do Brasil. de Irma Rousseff. E aí nos pusimos de acordo. E realmente se eu tuviera que rescatar o que é mais conmovedor depois de este foi quando estávamos na mesa prontos a sacarnos uma foto e a presidenta de Brasil, aqui presente tomou uma gorra de Ute que estava na mesa que eu lhe havia dado ou era a minha ou era a do presidente de Electrobras se pôs a gorra, agarrou a que tinha na mão o presidente de Electrobras se pôs ao Pepe e mandou sacar a foto, eu traje a foto aqui eu depois vou pedir que me a firme e a vou guardar como o maior dos recuerdos realmente foi um momento conmovedor e que describe o espírito de estas duas pessoas que nos han presidido estes anos a estes países hermanos evidentemente já se a referência o acordo de comercialização que no dia de ayer terminamos de definir com o presidente de Electrobras e que agora estamos listos para que uma vez que os ministerios nos den as autorizaciones arrancar e intercambiar energia em uma forma na qual como sempre nos hemos puesto de acordo mas agora está definitivamente acordado Ute vai ser a comercialização de Electrobras em Uruguai e Electrobras vai ser a comercialização de Ute ou seja, da energia uruguaia em Brasil isso está finiquitado evidentemente tendrá que passar por as respectivas directorias ou directorios pero isso garantizado que o acordo está porque temos anos de trabalhar e sabemos e nesta coisa é muito importante fíjense que quando vai energia para aqui e para allá também vai plata para aqui e para allá e hai vezes que alguém lhe diz levanta o tubo e diz mandame 200 megavatios aqui sabendo que do outro lado está Electrobras levanto o tubo e digo ao despacho de Uruguai a ADME está autorizada a comercialização de tal paquete de energia se verifica que evidentemente não há um tema de segurança e abastecimento e a energia está em 5 minutos no outro lado assim é como devemos trabalhar os países irmãos e assim vamos a trabalhar evidentemente já temos a possibilidade dos 70 megavatios mas por o que me dizem os equipos técnicos a construção da subestação no lado da linha de interconexão no lado brasileiro estaria terminada agora daqui a 15 dias com o qual podemos passar ao processo de comisionamento da convertidora e em uns meses já ter a capacidade plena de intercambio de até 500 megavatios este tema também me lhe de alegria porque tem que ver com o desenvolvimento de capacidades aqui nós aprendemos a fazer porque isso em definitiva é o que tem que fazer as empresas em particular as empresas públicas nós aqui fruto do trabalho de negociación deste primeiro parque eólico que nos sentamos na mesa com o Electrobras depois do mandato que nos dieron os presidentes fizemos um processo competitivo no qual terminou sendo Zuzlon o responsável de levar adelante a obra mas depois a consequência imediata foi que já teníamos hecha uma negociación e procedimos a dar a ordem de fabricação do parque eólico que inauguramos o outro dia em Artigas de 67 megavatios e depois seguimos trabalhando e agora estamos muito prontos e acabamos de receber justo o lunes passado uma autorização do Banco Central para sair ao mercado de valores a dizer aos uruguaios háganse socios com UTE em desenvolvimento da matriz elétrica do país e vamos construir um parque eólico isso já é uma realidade e foi das coisas mais complexas que levou adelante o Estado uruguai desde o ponto de vista porque nunca havia passado e vai passar e o 18 de março que inicia vamos estar salindo ao mercado de valores logrando a participação dos vecinos e das vecinas asociándose com UTE na construção de um parque eólico de 140 megavatios no departamento de Tacuarembó essas são todas boas notícias e realmente tem que ver com o que nasceu neste trabalho conjunto com Electrobras e há mais coisas para trabalhar fíjense que também temos em carpeta um parque eólico em Areranguá em predios do Ejército Nacional que em algum momento incluso estuvo no marco do que é a integração productiva com o Brasil como uma forma de integração mais associada com a participação do BNDES etc tudo isso está em carpeta estamos trabalhando há muito mais para seguir trabalhando quero fazer um reconhecimento a todos que nos ajudaram a levar adelante tudo isso porque tudo isso saiu no Uruguai porque trabalhamos em equipe em Uruguai e na região nem que falar ao Ministério graças ao Ministro por sua presença a Direção de Energia graças ao Diretor de Energia por sua presença a Faculdade de Ingenieria aqui estava Cataldo e Nunes que han sido grandes maestros em todo o que é o aprendizagem ao longo dos anos de estes temas ao Ministério de Vivenda e Ordenamento Territorial a DINAM aqui também o Ministro presente que nos honra com sua presença da Intendencia Municipal de Colônia que nos recebiu com os braços abertos graças a... aqui também por aqui estava o Intendente se teve que ir a... a o que é nem que falar o Instituto Nacional de Economização já fez referência um reconhecimento a como temos trabalhado nesse sentido nem que falar dos funcionários de Ute e Electrobras a o personal de Roubar a meu amigo o presidente José da Costa realmente todo isto ha salido porque se han aplicado as reglas do intercambio as relações as redes as reglas os recursos e em particular as relações estas coisas salen porque as fazem as pessoas pessoas que trabalham em equipe e esse é o gran exemplo a matriz elétrica nacional a cambiamos porque trabalhamos em equipe todos em pos de um objetivo quem diria presidente quando hace uns anos eu le facia referência a que realmente não ia dar o tempo para andar inaugurando todas as coisas que estávamos fazendo no sector energético e que justamente seu último acto de inauguración neste período seu último acto de inauguración acto protocolar seja ni mais ni menos de um parque eólico da UTE em sociedade com Electrobras com a presença da presidenta de Brasil eu não me imagino não me imagino algo mais comovedor que isto o que é personalmente me move até a fibra mais íntima clara este projeto se inscreve en o espírito de estes presidentes que nos han presidido estes anos en o espírito de integração en o espírito de trabalho de trabalho de trabalho em equipe Eu acho que, efetivamente, isso é sido assim E nesse sentido, eu tenho que fazer alguma referência Eu traje um livro, quando fui ao Palácio de Alvorada, na casa de Dilma No ano de 2014, entreguei um CD com uma recopilação de canções de uruguaias 20 canções de uruguaias, que lhe havíamos entregado a nossas funcionárias em ocasião do Dia da Mujer Eu se lhe entregue, espero que lhe tenha disfrutado Realmente é algo que me gusta muito quando lhe entrego em determinadas circunstâncias Hoje lhe vou entregar um livro Este livro também foi um dos livros que entregamos o ano passado A as mulheres da empresa, associado com o Dia da Mujer Que faz nem mais nem menos que referência a vida de Delmir Agustini Delmir Agustini, espero que tenha o tempo Evidentemente agora se é embarcado novamente em um período de trabalho Não sei se lhe vai dar para ler este livro E se lhe digo por experiência Quando temos que levar adelante desafios de integração, etc. Que tem que ver com idiosincasias nacionales que se chocam E equipos técnicos que chocam Se não temos uma clara definição por parte das mais altas autoridades As coisas não funcionam tão bem E neste caso temos todas as condições E novamente, a melhor notícia que recebi E a segunda melhor notícia que recebi o ano passado Foi que você ia seguir ao frente do Brasil Assim que, muitas graças E finalmente, evidentemente Les pido que tenham consideração por o que vou dizer neste momento Porque é quase um tema personal Mas até agora sempre me he referido ao Presidente da República Como de você E vou mudar neste último momento, neste último acto E ademais já não me pode echar Pepe, foi um honor servir em meu país A teu serviço, a teu mando Sabendo que sempre contava com a tua confiança e apoio De coração, muitas graças Aplausos 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 Seguidamente vamos a compartir A palavra da senhora Presidenta da República Federativa do Brasil Doña Dilma Rousseff Aplausos 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 Querido Excelentísimo Senhor Pepe Mujica Presidente da República Oriental do Uruguai Querida senadora Lucía Topolanski Senhores ministros do Estado Del Brasil e do Uruguai Senhoras e senhores presidentes da UTE, Gonçalo Casaravilla e José da Costa Carvalho, da Eletrobras. Senhoras e senhores jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas. Senhoras e senhores periodistas, fotógrafos e camarógrafos. Não é necessário, porque eu estou tentando falar em português. Não estou sendo muito bem sucedida, mas é um esforço. Depois eu te traduzi. Senhoras e senhores, eu estou muito emocionada por vários motivos. O primeiro é que estou aqui no momento da saída de Don Pepe Mujica da frente do governo uruguai. E tive a honra de privar com Don Pepe de relações dentro de todos os organismos multilaterais e também dentro de nossas relações bilaterais. E em todos os momentos eu tive provas de que Don Pepe não só é uma pessoa comprometida com todos os mais importantes interesses do Uruguai, mas também do Brasil e dos demais países da América Latina. Assim sendo, também percebo o caráter transcendental de Don Pepe no que se refere à capacidade de juntar realidade e, ao mesmo tempo, a utopia. Esta capacidade de Don Pepe comemove a todos nós. Todos nós, cidadãos latino-americanos e cidadãos do mundo, que temos compromisso com nossos países, com nossos povos, a melhoria das suas condições de vida, os avanços culturais necessários, as transformações dos valores sociais e, sobretudo, que temos compromisso com a democracia e os direitos humanos. Portanto, tenho a honra de estar aqui em um momento especial e me lembro perfeitamente do primeiro não, do primeiro do primeiro de enero e do segundo de enero de 1911, quando a primeira pessoa que eu vi junto com a sua senhora foi Don Pepe e Dona Lucía Topolansky em meu gabinete. Foi as primeiras pessoas que no primeiro mandato eu recebi em nome das relações que temos de desenvolver e também de uma forma muito caliente e muito amiga. Assim, que hoje a vida me colocou aqui no último dia de Don Pepe que eu tenho certeza serão os primeiros dias de muitos outros desafios e outras conquistas. este portunhol foi uma homenagem a Don Pepe. Agora vou falar em português. Estou aqui também por uma outra razão que tem a ver com as nossas relações bilaterais. Estou aqui também por outra razão que tem relacionada com as relações bilaterais. E com também as nossas relações no continente. E com as nossas relações no continente. A percepção que os países da América Latina precisam estar integrados na sua infraestrutura, nas suas atividades econômicas e sociais. E a preparação de todos os países americanos necessitam estar integrados em sua infraestrutura e em suas relações. Entendem? Obrigada. Então, o que eu quero dizer é que nós também, a partir das nossas relações bilaterais, estamos aqui provando que é possível, sim, a maior aproximação, a maior cooperação e a maior integração dos nossos países através de ações comuns. Este é o primeiro investimento da empresa pública, Eletrobras, brasileira, no exterior, em comum com uma outra empresa, a UTI Uruguaia, aqui no Uruguai. Faz parte de uma visão de que a integração do Brasil e do Uruguai é um modelo pelo qual nós temos de nos pautar para construir com os demais países latino-americanos a nossa integração. Mas aqui, ainda tem uma outra característica. Nós vamos inaugurar também, fruto da parceria entre o Brasil e o Uruguai, a linha de transmissão entre São Carlos, no Uruguai, Candiota, no Brasil. E aí, nós teremos condição de fato de falar num sistema interligado. O presidente da Eletrobras falou que o Brasil ia na sua integração do Amapá, lá no norte, até o Chuí. Porém, eu digo que esse sistema vai do Amapá, passa pelo Chuí e chegará a São Carlos, o que transforma também tanto as condições para o Brasil como para o Uruguai. para o Brasil. Quando tiver sobrando energia aqui, nós iremos comprá-la, o que vai ser importante para as nossas relações e vai beneficiar o Uruguai. Quando sobrar energia no nosso país, nós vamos transferir para cá. Com isso, tanto o Brasil como o Uruguai vão sair ganhando. e esta é a visão que supera uma marca absurda na América Latina e aqui nessa parte da América Latina, que é o fato de que nos condenaram à separação. Por que que nos condenaram à separação? Porque exigiram que o sistema elétrico brasileiro fosse de 60 ciclos e o do Uruguai de 50 ciclos. Com isso, nós estávamos proibidos, Dom Pepe, de intercambiar uma das maiores riquezas que temos, que é a riqueza energética. Por quê? Porque quando isto foi feito, os requícios coloniais queriam nos separar. Nós temos a obrigação de nos esforçar para nos unirmos. Nós temos a obrigação de tomar todas as providências para que possamos desfrutar do fato de sermos um continente com grande riqueza de água. Eu saí de Montevideo e vim aqui até essa belíssima cidade de Colônia e que o que a gente vê pelo caminho é a força da economia uruguaia, a força da sua produção leiteira, da sua produção de gado e da sua produção de soja e em outros momentos de trigo. Então, o que eu digo é que hoje também é um marco na ruptura com o passado colonial de separação. E agora o que nós vamos construir são de fato as condições tanto para o Uruguai quanto para o Brasil e para toda América Latina desfrutarem daquelas riquezas que nós devemos transmitir aos nossos povos. Nós teremos necessariamente uma energia que ao longo do período todo será mais barata, beneficiando as famílias, as mães, beneficiando as empresas, beneficiando todos aqueles que trabalham e batalham nos nossos países. Mas também vamos ter mais segurança. Quando nós começamos essa discussão, faltava energia ou faltava água aqui no Uruguai e sobrava numa parte do Brasil. Hoje, falta energia numa parte do Brasil e sobra aqui no Uruguai. nós saímos de um intercâmbio muito pequenininho, que era aquele de Riveira, porque é muito pequeno a capacidade de Riveira, para ir, de fato, intercâmbio sério nessa linha de São Carlos à Candiota. E eu acho que ela tem um significado político maior do que o próprio significado energético. É demonstrar algo imprescindível. é possível sim a integração. E é possível com os dois lados ganhando, é possível com os dois lados se respeitando, gerando emprego, gerando absorção de tecnologia para ambos os países. Por isso, eu fico muito feliz e encerro dizendo que eu tenho certeza que as relações do Brasil com o Uruguai vão só, vão não só se expandir, mas vão cada vez mais se aprofundar por esse caminho que traçamos agora com a chegada ao poder do presidente Tabaré Vásquez. Eu tenho o compromisso de trabalhar ombro a ombro todos os dias, tanto no âmbito das nossas relações, como no âmbito das relações multilaterais e garantir que nós tenhamos uma América Latina dos sonhos de Dom Pepe, uma América Latina libertária, uma América Latina democrática e uma América Latina desenvolvida. Obrigada. Finalmente, vamos a compartilhar a palavra e o pensamento do senhor presidente da República Oriental do Uruguai, don José Mují. Obrigada. 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 Amigos, compatriotas orientais e compatriotas brasileiros, o primeiro, agradecer a os viejos amigos que están acá, da senhora presidenta. Considero que a través de ela e de outras figuras, esta Lula, Marco Aurelio, retazos que van quedando de viejos luchadores e tudo o que vai vinendo. Eu, sinceramente, nós, como qualquer hijo de vecino, somos emotivos, pero, en as relações com a América, a definição que optamos de relações com o Brasil. do que a decisão com decisões pensadas, do conhecimento do que é a história da América, do que é a história dos padecimentos, e midendo a época, o tempo que nos toca viver, cujas características mais ondas são que o mundo a golpes se está como agrupando em gigantescas unidades plurinacionales, porque a República Popular China é o mais viejo de todos os estados plurinacionales que existen arriba da Terra, porque a Europa com todos seus problemas leva mais de 50 anos atrás de seu projeto e segue, porque Estados Unidos é uma nación cosmopolita e tem um território de reserva de retaguardia que se chama Canadá. Que vamos a fazer os latino-americanos atomizados em um monte de repúblicas que se miram de espalda e cada qual mira admirando a Europa, admirando a Estados Unidos e quase sem tratarnos entre nós. isso tem que mudar e tem que mudar e tem que mudar e estamos muito longe de estar integrados muito longe, mas é a primeira vez que os governantes de América Latina cualquera seja a sua definição se consultam, se miram, conversam, dialogam, intercambiam, acuerdan, nunca tivemos em América Latina esta realidade de carácter político e isto é fundamental pero non é suficiente porque se esperamos que espontaneamente as fuerzas económicas encaucen por si solas a integración máis vale que nos acostemos a dormir. Habrá integración se hai voluntad política a política tem que vertebrar e orientar a economia porfiadamente e tem que colocar esta pica en Flande e olhar lejos por que? Porque o mundo empresarial tem que preocuparse por pagar a quincena porque le cierran os números a fim de mês porque tem a necessidade de la inmediatez porque no hay que pedir al mundo empresarial que mire lejos tiene que mirar el balance esto é responsabilidade de la política e hai que arrear al mundo empresarial hacia a integración a veces dándole beneficio un anzuelo a veces apretándolo contra las cuerdas mía no se integra por más conmemoración y emoción que hai eu tenho que respetar o cerebro de mi pobo e dizerle cosas non para que este de acordo conmigo sino para que salga pensando para darse cuenta de lo que hai en juego porque las fuerzas integradoras de América a las que pertenecemos non han logrado que la bandera de la integración baje a las masas populares non se dan cuenta todavía el conjunto de trabajadores de América que en este ambiente está en juego su propia suerte porque en el mundo de futuro no hay lugar para los débiles y hai que darse cuenta que para non ser débiles hai que juntarse e hai que multiplicarse e non tenemos que ver la competencia entre nosotros sino la complementaridad e non caer en el síndrome del perro del artelano que non come ni deja comer por eso por eso esto é un símbolo esto é un símbolo en pequeña escala de lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer tenemos que multiplicar la presencia de los estados asociados en esta América Latina para que sean dueños de todo no para que ejercen soberanía y encaucen las fuerzas económicas quien dijo que un puerto de tres o cuatro estados no puede dar cabida a la actividad privada adentro es la única garantía que pueden tener los intereses latinoamericanos auténticos frente a un mundo que se globaliza sino como van a pelear nuestros burgueses raquíticos con los que vienen de otra parte o no se dan cuenta las burguesías que necesitan también el escudo del Estado para ser y ser verdaderamente propietarios de nuestro espacio esto es un dilema de fuerza en un mundo que se globaliza así como hay que pensar en el proletariado en los que labura tenemos que darnos cuenta que tenemos que juntar todas las fuerzas ¿por qué? porque llegamos tarde porque nos llevan 200 años de ventaja en historia porque son los dueños de la tecnología porque tienen las mejores universidades porque tienen los mejores sistemas de investigación porque nuestros muchachos talentosos no los afanan no los llevan porque le pagan más por todo eso y muchas cosas que tengo que obviar necesitamos cada vez juntarnos más y más y más y más compañeros mis queridos compatriotas creo en el porvenir de américa latina si si somos capaces políticamente de pelear el horizonte el salario de los trabajadores del futuro hay que ganarlo con integración el desarrollo de la ciencia de la investigación y la propiedad de la tecnología hay que ganarlo con integración pero ello significa que hay que luchar mucho en la voluntad política de nuestros sistemas políticos porque las tendencias balcanizadoras están entre nosotros y es mucho más cómodo hacer la veña al mundo rico y no complicarse la vida y más vale trabajar de gerente para una multinacional que pelear por el desarrollo de nuestras propias empresas todo eso está por lo tanto el triunfo no es automático el triunfo depende de nosotros mismos y también depende de nosotros mismos la derrota si somos capaces desafío que tenemos por delante queridos compañeros gracias Dilma gracias Brasil país demasiado grande con muchos problemas no hay un Brasil hay varios tremendo problema porque su propia grandeza le multiplica la magnitud de los problemas que tiene por delante pero hasta donde podemos nosotros trataremos de colaborar por el desarrollo de Brasil no desinteresadamente no no nosotros queremos que Brasil se desarrolle interesadamente no tenemos empacho en decirle la mejor carne de cordero la podemos vender en las parrilladas de San Pablo y Brasil y Brasil puede producir muchísima leche y hasta ser exportador pero nosotros podemos producir mejor para un público que paga un poco más nos interesa un Brasil rico y cuanto más rico mejor vamos a vivir todo así porque porque de lo contrario pensamos que en este mundo somos todos poetas o que vivimos de las estrellas no 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 aquí vivimos de un laburo que tenemos que vender lo mejor posible y si un Brasil se desarrolla ni carrera hemos luchado acá está el canciller nos relajan que la política exterior nunca el Uruguay le vendió a tantos países nunca tenemos cerca de 170 clientes en el mundo vendemos carne a más de 130 países le vendemos hasta la muestra de carne porque hemos aprendido que hay que vender de a pedacito porque los coreanos pagan el mondongo más caro que nadie porque la lengua vale más en Tokio y así sucesivamente para darle valor a lo que vendemos vendemos latio a cerca de 110 países somos un paquillito el que tiene menos población de América Latina y tenemos somos la empresa láctea exportadora más fuerte en lo que exporta al mundo de América Latina somos el sexto séptimo exportador de arroz y somos y somos una lenteja somos un barrio de San Pablo compañero 18 años para vender naranja le estamos vendiendo naranja a Estados Unidos nos costó nada más que 18 años y logramos venderle a los teóricos del libre mercado y de la libre empresa nada más que 18 años nos costó bueno tendríamos que trabajar mucho menos si tuviéramos un Brasil rico si tuviéramos una Argentina rico no tendríamos que andar haciendo los kilómetros que estamos haciendo hay una empresa con una prole que tuvo que poner un representante en Singapur tiene que poner otro en Shanghai otro poner ustedes se dan cuenta para vender un poco de leche en polvo y unos quesos y hay que hacerlo si tuviéramos un Brasil rico no nos pasa eso esto lo que quiero que los trabajadores entiendan que significa la larga la integración y el desarrollo nos queremos desarrollar para qué para interdepender entre nosotros calificando en la mejor manera el precio de nuestro trabajo porque en definitiva si tu quieres rentabilidad tienes que inventar cosas para venderle a los que tienen poder adquisitivo este mundo es injusto entonces el bregar por el desarrollo de los vecinos significa bregar por nuestro propio desarrollo gracias al pueblo de Colonia gracias por este homenaje a la señora presidenta gracias por lo que esto significa gracias al instituto de colonización el gran rico olvidado de nuestro país que se ha despertado para porvenir del Uruguay y gracias a todo el equipo técnico que ha hecho posible esto y les pido que trabajen estoy preocupado estoy preocupado porque nada es tranquilo en el mundo que vivimos yo sé que en un país de Europa donde los servicios eléctricos están privatizados le están arrancando los aparatos fotovoltaicos a la familia para que no se autoabastezcan por imposiciones de carácter jurídico y yo sé que en el mundo se está desarrollando aceleradamente tecnología de microproducción y de microacumulación y que eso amenaza a las grandes compañías hay que tener un panorama bien claro frente a este cuáles son las respuestas probablemente el automóvil eléctrico puede ser una no sé pero tenemos la urgencia de pensar hacia adelante porque el tiempo contemporáneo de los últimos años está demostrando que lo que aparece como una novedad que uno lo ve en una revista en 4 o 5 años te atropella en el mercado por todas partes y no debiéramos cometer errores de carácter estratégico ante lo que se nos puede venir encima compañeros siempre hay que estar preocupado y estar adelantado avisionando un par de tiempo adelante de nosotros la verdadera juventud es la de la piel terza pero no hay que dejar envejecer este este no hay que dejarlo envejecer hay que tenerlo al trote camarón que se duerme se lo lleva la corriente y los jóvenes que se quedan pacho tienen la carne fresca pero el cerebro se les envejece por eso un abrazo y a vivir preocupado por el paisito que tenemos permanentemente preocupado y luchando por su porvenir gracias orientales muchas gracias señor presidente de la república por sus reflexiones por su pensamiento y por su aporte en este prácticamente su último día de mandato las cosas a veces cambian solamente con un botón yo le voy a pedir al señor presidente que junto con la señora presidenta Dilma apreten ese botón que está allí adelante en la mesa nada más acá adelante suyo presidente ahí ustedes apreten a ver qué pasa adelante bueno si estamos entre era una sorpresa lo que ustedes están observando en definitiva es un modelo a escala de los 31 molinos que están aquí en esta tierra de colonización en esta tierra uruguaya estos molinos en definitiva representan esa energía para 80 mil hogares en un año y lo más importante que para nosotros y para todo el pueblo ahora el viento si bien es cierto podemos decir que nos emociona el viento para nosotros esa energía y ese viento está hecho para que crezcan y se desarrollen nuestros dos países Brasil y Uruguay una forma simbólica de dejar inaugurado este parque eólico parque artilleros en la localidad de artilleros acá en el departamento de Colonia mientras esas aspas giran vamos a invitar a los mandatarios y a los presidentes de las dos empresas públicas a descubrir la placa que recuerda a todos nosotros digo ya con emoción la presencia de los mandatarios en un evento de esta naturaleza señoras y señores descubrimos una placa conmemorativa de la presencia del señor presidente de la república oriental del Uruguay don José Mujica y de la señora presidenta de la república federativa del Brasil doña Dilma Rousseff que junto con los directorios de Electrobras y de UTE inauguran este parque eólico de artilleros símbolo de integración energética de nuestros países esto es símbolo de satisfacción para los equipos técnicos para todos los que han trabajado en este parque y en otros también que se han desarrollado en nuestros países hoy se unen la realidad y los sueños y como la realidad es siempre menor igual a los sueños este nos ubica y nos conmueve al comprobar como el viento muchas veces molesto e inútil ahora es energía para el país y energía para Uruguay y Brasil ahora ese sueño eólico ha cobrado fuerza es realidad tangible y los parques eólicos se multiplican en nuestro territorio es un día de felicidad y satisfacción es un día que agradecemos al pueblo de Colonia que nos recibe a los colonos porque estamos en su casa y a todos ustedes porque nos están acompañando en esta inauguración salud a todos y en nombre de UTE y Electrobras y de los gobiernos de Uruguay y de Brasil muchísimas gracias hemos pedido a nuestro presidente de la República entregar usted assistió al vivo de Uruguay a cerimonia de inauguração del Parque Eólico Artilheiros en Tarariras en el departamento de Colonia a presidenta Dilma Rousseff participó del evento el emprendimiento es resultado de una parcería entre la Eletrobras y la Estatal Uruguaya y tiene la capacidad instalada de 65 megawatts el parque hace parte de la estrategia de internacionalización de la Eletrobras que busca mejorar la competitividad y la generación de valor para la empresa y nos podemos volver a cualquier momento con otras informaciones continúe con nosotros NBR a TV do Governo Federal de la Eletrobras 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 de la Eletrobras